Fala minha gente, Raquel da Educação Canina, tô de volta pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje a gente vai falar sobre canches que vocalizam e a escolha que você faz pra lidar com esse problema. Que podem ser múltiplas, tá? Mas depende se você tiver uma visão um pouco mais simplista ou se você quiser de fato investir num treinamento mais complexo, vamos falar sobre isso. A pergunta veio da Bruna. Bruna disse, Oi, qual coleira vocês utilizam? Tem uma shih tzu que vocaliza muito, principalmente à noite, e ela é hiperativa. Vamos lá, Bruna. Obrigado pelo interesse na ideia do equipamento, tá? Mas antes eu vou te explicar por que é importante a gente pensar em alternativas de acordo com o que você tá disposta a fazer. Primeiro, qual a idade do seu cachorro? Ela é uma filhote? Ela tem mais de seis meses? Qual a idade dela? Por que eu tô te perguntando isso? Se você estiver falando de um filhote pequenininho entre dois e três meses e você estiver falando de um filhote que vocaliza a noite, você tá falando aí de uma fase que não necessariamente você ainda vai entrar com cola eletrônica ou com nenhum equipamento desse tipo, tá? Você tá falando aí de uma fase onde você vai ter que dedicar tempo pra construir a ideia do seu cachorro, a dinâmica, as atividades do dia a dia e fazer um condicionamento legal com a caixa de transporte. Então, a idade é determinante sim pra essa escolha, tá? Se você estiver falando de um cachorro de cinco, seis meses ou mais, tá? Você citou só duas coisas na sua pergunta. Você falou que ele vocaliza bastante, especialmente à noite, e que ele é um cachorro hiperativo. Esses cachorros normalmente não são hiperativos, tá? Eles são cachorros que são classificados como hiperativo, normalmente são cães que eu classifico como cães que não têm muita direção. O que eu quero dizer com isso? São cães que normalmente são criados numa dinâmica onde eles têm, às vezes, restrição mínima, coisa de portãozinho e assim vai, e ou eles estão nessa área ou eles estão soltos. E quando eles estão soltos, não necessariamente existe uma interação educativa e produtiva com esse cachorro. O que eu quero dizer com isso? Normalmente esse cachorro tá solto, correndo atrás de um brinquedo ou livre pra fazer o que ele quiser. Então isso acaba deixando o cachorro extremamente estimulado, porque ele tem muitas opções, e você vai ver um cachorro constantemente andando de um lado pro outro, incapaz de deitar e relaxar, porque ele simplesmente não sabe, tá? Dito isso, a minha pergunta pra você é, aonde você quer chegar com esse cachorro de verdade? Existe uma diferença entre você querer que o seu cachorro só fique quieto eventualmente à noite, e eventualmente fique um pouco mais quieto ao longo do dia, e você querer um cachorro que seja realmente treinado e educado, tá? Por que isso é importante? Vamos supor que o seu cachorro tenha seis meses ou mais, e o único problema que você quer lidar é a vocalização à noite, os latidos à noite. Se o seu objetivo for só esse e você não quiser mais nada além disso, você pode ver opções de colar antilatido no meu site educaçãocanina.org, que tem uma página só falando disso, tá? Qual a diferença do colar antilatido pra uma colar eletrônica, por exemplo? Colar antilatido, ele só tem essa função. Ele trabalha sozinho, ele tem normalmente de sete a dez níveis diferentes, que você faz o ajuste e você põe no pescoço do cachorro, e ele é acionado quando as cordas vocais do cão são acionadas. Ele não depende de você, da sua intervenção, ele trabalha sozinho. Ele só tem essa função. Dito isso, é só isso que você vai alcançar com esse colar, tá? Interromper a vocalização do cachorro. Se você quiser treinar o seu cachorro, de verdade, pra que o seu cachorro não só fique mais quieto à noite, mas é um cachorro que saiba lidar com situações da vida doméstica e social e responda melhor dentro do treinamento de forma geral, a coleira eletrônica da E-Color Technologies é que eu uso. Só que não é só comprar a coleira. Você tem que dedicar tempo pra treinar o seu cachorro nessa nova linguagem. Isso é muito importante que vocês entendam, tá, gente? Eu advogo super pela coleira eletrônica da E-Color. Todos os cães que vêm pra treinamento aqui usam. E vocês podem ver que eu dedico muito tempo pra deixar claro pros cães o que esse sinal representa, tá? Eles usam todos os dias em situações diferentes e eu faço esse treinamento em múltiplas etapas pra que o cachorro saia daqui fluente nessa linguagem nova. Então, eu não quero que vocês caiam numa armadilha de ah, o colar é legal, vou comprar e vou botar porque eu tenho só esse problema. Eu sou consciente que tem muita gente que não tem a mesma expectativa que eu tenho em relação aos cães. Muita gente não espera o mesmo grau de resposta, de obediência dos cachorros. Tem pessoas que não ligam, que os cachorros tenham mais liberdade que os cachorros façam coisas que não concordam. Então, se você é uma dessas pessoas, você tem que pensar de verdade se o colar eletrônico é pra você, tá? Porque se você não usar o colar eletrônico do jeito certo, você pode confundir o seu cachorro mais ainda, tá? Então, você tem que fazer uma escolha. Eu quero de verdade treinar o meu cachorro nesse equipamento. Então, eu vou investir no equipamento que não é barato, tá? E vou investir no treinamento em si. Então, existe o investimento do equipamento e o treinamento. Que você pode fazer assistindo os vídeos, você pode se dedicar mais, tem curso online, tem várias coisas pra você aprender direitinho, mas não é uma ou duas coisas só. É o resto do dia, é o contexto geral de como você vive com o cachorro. Então, normalmente as pessoas que investem no treinamento do cachorro são pessoas que têm um objetivo mais específico com eles. Eu quero um cachorro de verdade que saiba se controlar dentro de casa, fora de casa, em ambientes sociais, em situações diversas da vida doméstica e diante de múltiplas distrações. Eu quero de verdade participar do treinamento desse cachorro, tá? Eu sei pouco sobre você e a sua pergunta foi curta. Então, o que eu posso te responder é isso. Se você estiver pensando só no problema de vocalização do seu cachorro e ele tiver mais de seis meses, talvez o colher antilatido seja a opção pra você. Eu tenho algumas que eu recomendo, que não são nacionais, tá? São mais caras também. Mas se você estiver interessada mesmo e lidar com o seu cachorro de forma geral, eu acho que vale a pena um programa de treinamento que envolve o colar eletrônico, tá? Pra todos vocês que nunca usaram colar, estudem sobre ele. Eu posto bastante vídeos sobre isso. Tem muita gente legal que posta um material bacana sobre a colar eletrônica. Ela não é uma ferramenta que trabalha sozinha. Ela nada mais é do que uma extensão de você, tá? Se você souber usar e entender de verdade como esse universo do colar eletrônico funciona, ele é fenomenal pra mim, a melhor ferramenta de treinamento que existe. Mas ela sempre vai ser uma ferramenta de treinamento. E ela sempre vai ser uma extensão de você, tá? Então, nenhum colar eletrônico funciona sozinho e eles não fazem milagre. Eles só são a parte do treinamento que a gente faz com o cachorro. Então, pense direitinho sobre isso, tá? Se você quiser me dar mais detalhes sobre o seu caso, fica à vontade, tá? E pra todos vocês que veem os vídeos e acham legal o colar, existe uma arte por trás do treinamento do colar eletrônico, tá? Então, não é só comprar o equipamento e pôr no cachorro, mas é trabalhar o cachorro em cima do treinamento que você já faz com ele no dia a dia. Fazendo do jeito certo, vocês vão ter a resposta maravilhosa, tá? Mas se vocês verem ele como elemento aleatório, provavelmente é só isso que eles vão fazer pelo treinamento do cachorro de vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.